Aquele feliz ano novo adiantado, porque daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a algumas horas o ano tá acabando Bom, tamo fechando o ano com uma nova série, o bagulho aqui vai ficar doido Esse vídeo aqui, mano, se bater recorde de like eu trago ele com mais frequência Porque ele deu um puta trabalho pra fazer Cês vão ver no vídeo aí que tá bem diferente e... Mano, cê é louco, véio Ficou engraçado, ficou engraçado Vai ser da hora se o feedback desse vídeo que for bem bacana E lembrando, se você gostar, deixa aquele like maroto Que aí que vai me mostrar que você gostou mesmo E se inscreve aí se você for novo Compartilha com seus amigos Compartilha pra ajudar, porque deu trabalho pra fazer Enfim, chega de enrolação, bora pro vídeo que tá bem bacana E aquele final, tem aquele salve maroto aí para os três últimos e os três primeiros Oi, pessoas, eu sou o Thermite, olha que maravilha Que viagem é essa, véi Eu estou de Thermite, eu sou o Thermite, eu vou Thermite... Cadê? Filha da puta Ai, minha mãe é gra... O cara tá aqui, ó, tá aqui embaixo Vem pra cá Matei, 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 eu sou o Thermite, olha como é que eu sou bom Melhor Thermite BR, fi É mesmo, é? Olha, eu sou o Pils agora, eu mudei, eu sou o Pils A galera fala que Rodrigo ali é que é de Rodrigo Santana, mano Aí eu fico bolado, ele tá um... Nossa, eu fico bolado mesmo Oxi Vou pegar um cara aqui, nego, vou pegar um cara aqui, nego Peguei, cara Nossa, eu sou muito... Eu sou o melhor Pils CBR, fi Eita porra, que merda é essa? Foi tu, né? Socorro Foi, foi... E o Montagne, maluco, é o Montagne, pode ruxar igual doido, tadei Pega a escorna, ele vai ver E aí, Montagne, beleza? Morre Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá É, vem cá, vem cá Vem, vem Só vim, filhão, só vim, só vim, só vim, que ele tá de costa pra mim Vem, 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 vem Ele me derrubou, caralho Vem cá, cara, ele vai me matar aqui, velho Ah, vocês é chato, velho Não, na moral, eu tô mais nos seus cus Esse aqui é você, mano? Não, esse aí não, eu tava lá fora Olha ele ali, olha ele, tá ali, tá ali Olha ele ali, caralho Ah Ah, vou me atirar, vou matar esse cara da próxima Filha da puta Mata o cara não, mano Minha cachorra é negra, velho Rodrigo, você tá ligado que o termite samba, né? Nós aqui, nós é termite, nós sambando o bagulho, né? É, ué Ó os cara reforçando a divisão com a bomba Os cara reforçando a divisão com a bomba, mano Dá pra tu uma porra dessa? É tudo burrice Ó, eu vou até sacrificar um do nosso time pra gente ter sorte nessa rodada, hein Oxi Duvido, duvido Claro, pô Não tem necessidade, isso Claro, Deus vai dar sorte agora Capeta vai pegar você no cu, seu puto Olha aqui, mano, olha Eu abri aqui o... Abriu o picão, mano Abriu o picão, foda-se Já entrei Ó, o Pils tá me vendo, o Pils tá me vendo Peguei o Pils Eu derrubei o Pils Vara aí, ó Direita, direita, direita Vara essa, vara essa... É isso... Não, 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 não Isso aí não... Ih, é aí Vara aí, sim, vai pro chão É, vai mais pra baixo, isso Vai, mete bala aí Ah lá, mataram, já mataram Ô, desgraçado, vai tacar fogo, bicho Morreu na sua frente aí, ó Fica brincando, ó o Cap, hein Mete bala Vai mitar, hein Aonde? Ô, meu Deus do céu Ô, Rodrigo é burro Muito, muito, muito Planta o bagulho aí Eu vou ganhar, mano Se eu ganhar, você me dá um prêmio, hein Tu vai tomar um tiro na bunda E se eu se empurra Eu posso tacar fogo no desativador? Pode, pode Me tira, eu não taca, não Se você tacar, você vai desativar ele Olha lá, taca fogo, taca fogo Taca fogo, tá lá no defuser Pode tacar fogo, pode tacar fogo Taca Tá pegando fogo, bicho Puta vida Ele tá de 12, ele tá de 12 É claro que ele tá de 12, bicho Ele tá na porta ali na direita Olha lá, ele lá Ei, capitão Capitão, quais são as suas palavras, capitão? Quero agradecer a minha família Minha mãe que nunca me apoiou Meu pai negro Ai, que delícia Olha eu em primeiro Olha eu como sou lindo Eu sou o termite Estamos de Valkyrie, gente Eu sou a Valkyrie Ai, que delícia Rodrigo, você vai ter que acostumar com essa voz A voz da Valkyrie, sabe? Meu Deus Mano do céu, velho Não é possível um bagulho desse, mano Eu vou reforçar aqui Espera, deixa eu deixar de... Espera, espera Deixa eu reforçar Vai, faz Eu sou o meu pôr, trono, Valkyrie Bem louco Eu vou dar mil Eu estou botando câmeras Eu sou a Valkyrie Estou botando câmeras Quem vai mandar salve para os três últimos, Valkyrie? Eu vou mandar salve para os três últimos Eu vou jogar a câmera ali assim Que ali eu enxergo todo mundo que está aqui em cima Aí eu jogo a C4, quer ver? Olha aqui, ó Tá vendo aqui, ó Tá todo mundo ali Aí a gente vai aqui, ó Joga a C4 ali assim, ó E viu Viu? Não tem erro Filha da puta Você quer me fechar aqui fora, né, seu corno? Você se fodeu Ai Ai, eu morri Certamente que sim Ah, viu? Viu? O Pils aqui é burro O Pils é burro Ele vai morrer Olha, ele vai morrer Ele está mitando Morreu Ele chama de Valkyrie, mas agora eu vou ser o capitão Capitão Bruno É isso aí, galera Agora eu sou o capitão aqui Você está ligado? A gente vai jogar muito A gente tem que achar o objetivo aqui Para poder penetrar Onde está a porra do objetivo Porra Oh, Rodrigo, você está matando muito Sou eu Acabei de entrar aqui Não sei onde é que eu estou Eu estou sem saber onde é que eu estou Aí, eu morri Meu Deus do céu Vira essa mim Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem o Capca aí, moleque Toma Vai lá, cabeça Aê Nossa Eu vou ser o Pils Está ligado? Cara que é cabeludo Viu? Os caras te mataram, né? Os caras te mataram Olha os Dronaldinho Dronaldinho me alegra Essas porra Mais um Dronaldinho aqui, ó Meu Deus do céu, Beto Peguei dois Dronaldinho uma vez só Quebrei mais um aqui Essa caveira vai morrer Quer apostar o que? Eu vou apostar 500 Não precisa eu matar não Os caras vão matar Eu vou ruxar lá fora Porque eu sou macho Você sabe, né? Olha lá, ó Pão Olha lá, matei dois, você viu? Matei mais um aqui Eu sou o melhor Pils Morri Muito bem, muito bem, caveira Isso, caveira Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ó o pau quebrando Pai, eita porra Matou ainda Que milagre Ai, gente Agora eu sou a Ash Eu sou a Ash, sabe? Ai, eu vomitar horrores Aham Sim Você não coloca o nome do seu canal De Igor Gamer? Porque o meu canal não é de gamer Meu canal é de BMX Focado em games Você entendeu? Entendi, entendi, entendi Rodrigo, os caras vão entender alguma coisa? Rodrigo, ó Eu tô de Ash Eu vou entrar igual uma doida Eu vou voado Eu vou voado Porque a Ash só anda voado Você sabe, né? Ou você não sabe Aqui, ó Já levei dois, ó Já levei dois Mas é um ladrão Mas é um ladrão Ali Ali Tá ali atrás Ai Doeu Ai, errou 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 feio Errou feio Errou rude Eu agora sou Castle Vai dar um trabalho fazer essa porra Mas vai tomar no cu Claro Mas ele me matou Eu acho que sim Eu dei o seu buceta Você gravou o seu buceta? Não Primeira vez que eu vi o seu buceta A gente vai perder essa? Vai lá, Valkyrie Ai, vai morrer Olha o Fuse Falei? Isso é o bichão mesmo, hein Dois Observe esse Jagger, gente Olha esse Jagger O Jagger é um Jagger Olha o... Meu Deus Eu fechei aí O cara tá todo fudido Tá fudido, filhão Tá fudido Vai ter que matar Isso aí Dá a volta Dá a volta Jogou muito Jogou muito Olha isso Meu... Meu Deus Meu Deus Só sei que os caras vão plantar E ele tá aí ainda Isso, garoto Isso Muito bem, garoto Muito bem Jogou horrores Ai Que nervoso Muito bem Você jogou demais É Não esquece de comentar aí, galera Salve para os três primeiros Três últimos Esse vídeo chegou ao fim Muito obrigado Todo mundo que assistiu Lembrando, deixa aquele like Maroto se você gostou Se você quer mais vídeos assim Dessa série aqui Que eu não sei o nome ainda Mas é que eu vou dar um nome pra ela E vai ser esse esquema aí Vai ser Facecam animada Igual tá Valkyrie Eu gostei mais da Valkyrie Qual voz vocês acharam melhor Que eu imitei Mano, eu ri muito Editando a parte da Valkyrie Isso é louco, mano Vocês não tem noção Mano, agora É muito importante Deixar o like aí Porque deu um puta trabalho E me incentiva a trazer mais vídeos assim Beleza? Vou mandar um salve aqui pra vocês Eu não vou enrolar muito Feliz ano novo E é nóis, gente Até o próximo vídeo Ixi, vamos pro salve Salve aí para o Benete Valker Valker Deve ser assim seu nome, mano Tamo junto Matheus Victor Salve, mano Tamo junto Ele disse que aqui Finalmente ele conseguiu ser Um dos primeiros Pra mandar salve Salve para Vinícius Costa Tamo junto, mano É nóis Bom, pros três primeiros já foram Agora vou pros três últimos aqui Salve para o Marcos Vinícius Tamo junto, mano Salve Salve também Canal pesadão Hashtag Bill Tamo junto, mano Salve aí E o salve para o Thiago Yuri de Campos Tamo junto, mano Salve aí Isso aqui foi os três últimos Valeu mesmo todo mundo que assistiu, gente Feliz ano novo pra vocês aí E até o ano que vem E terça-feira tem vídeo novo aí Eu vou começar a editar aqui ainda Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau